Duas pessoas de 18 e 33 foram presas por cometer o crime de dano ao patrimônio público. Isso foi na cidade de Manhã Sul. Ué! O que é isso aí, hein? Segundo o boletim de ocorrência, duas lixeiras públicas, aquelas tipo container, foram incendiadas e totalmente destruídas. É aquelas de aquele plástico resistente, né? Eu tô entendendo que é isso, porque se for aquele container de metal, não tinha como ficar destruído. Deve ser aquela... Meu Deus do céu! O Tenente Marcos Vieira vai tirar essa dúvida. Ele atendeu a sua ocorrência. Deixa ele contar aí detalhes pra gente. De imediato, as equipes realizaram o estreamento e também com o apoio da equipe do Serviço Inteligente 10 do 1º Batalhão, por meio de imagens de vídeo monitoramento, os autores foram identificados. Eles foram localizados no centro da cidade, sendo presos em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. Isso é destacar que esse tipo de ação causa um grande transtorno na população, seja no aspecto de higiene, seja no aspecto visual. O Tenente Marcos Vieira vai tirar essa dúvida.